Foi tanto que eu te amei Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fanais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Enlouqueci Eu amo, o tempo já passou E eu não consigo calar meu coração E às vezes digo, eu te amo Eu te amo